Item de número 5, processo número 48500-2938-2014, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação Rural Itu-Mairinque, a Serim, a vigor a partir de 30 de outubro de 2014. Relator, diretor Reive Barros. A Serim, sediada na cidade de Mairinque, São Paulo, atende cerca de 9 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 11,8 milhões. Em 6 de outubro de 2014, por meio da carta retificadora 094, a Serim apresentou o cálculo reajuste tarifário anual de 4,04%. Em 17 de outubro, a SRE emitiu a nota técnica 358, na qual apresentou a análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução malogatória e a referendou. Esse reajuste tarifário a ser aplicado nas tarifas da Serim, a partir de 30 de outubro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,26%, sendo 5,67% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,36% para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio tarifário de 6,26% é explicado pelo cálculo econômico de 9,19%, pela inclusão dos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses, de menos 5,14%, pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 2,06%, que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário e pelo efeito da alteração do desconto do mercado rural B2, subsidiado pela CDE, de 0,15%. Na tabela 2, apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Então, os principais itens correspondem aos encargos setoriais, que teve uma variação de 14,2%, isso representa um impacto no reajuste de 0,61%, a energia comprada, uma variação de 22,5%, isso impacta de 5,03%, transporte de energia negativo, de menos 3,7%, isso também tem uma correspondência negativa de 0,22%, de tal sorte que a parcela A, o total da parcela A teve uma variação de 16,6%, com impacto de 5,42%, e na parcela B, de uma variação de 5,60%, isso impactando em 3,67%, o que corresponde a um IRT no final de 9,19%. Com a retirada dos financeiros do IRT de 9,19%, nós chegamos ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,26%. A variação da parcela A destaca-se no valor de 22,5% dos custos de aquisição de energia, isso em relação ao processo anterior. Isso contribuiu para uma variação média tarifária de 5,03%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecida no processo tarifário da supridora CPFL Piratininga, que foi impactada pelo aumento do custo do mix de energia. Outro destaque é o custo do transporte de energia, que sofreu uma variação negativa de 3,70% em relação ao processo anterior, contribuindo dessa forma para uma variação negativa de 0,22%. Essa variação justifica pela redução das tarifas de uso da supridora CPFL Piratininga no nível de tensão A4. O incremento dos custos da parcela B contribuiu para um aumento tarifário de 3,76%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,75%, subtraída do fator X de 1,15%. No gráfico 1, apresenta a composição da receita da pensionária sem tributo. Em relação ao custo de energia, correspondeu a 25,1%, o custo da distribuição 65,2% e o custo da transmissão 5,3%. Em relação ao encargo, PROINFA 1,09%, CDE 1,04%, TFSE 0,4% e PID 0,9%. Quando se considera os tributos, o custo da distribuição vai a 52,3%, o custo da transmissão 4,3%, o custo da energia 20,1% e os encargos com 18,76% de ICMS, PIS-COFINS 1,0% e o encargo setorial de 3,6%. Na tabela 3, os componentes comparativos entre os componentes financeiros do processo tarifário, comparação entre 2013 e 2014, o valor de 2013 corresponde a 194,501,81% e o total financeiro de 2014,598,809,78%. Por fim, cumpre-se ressaltar que a Serim solicitou um ajuste financeiro decorrente da diferença entre os valores da demanda de ponta e na fora ponta considerados para a valoração dos custos do sistema de distribuição quando se atribuiu no processo anterior o montante de ponta sendo 72% fora ponta. Essa atribuição de ponta como sendo 72% da fora ponta foi adotada somente no processo tarifário anterior, quando se estabeleceu pela primeira vez as tarifas de uso por posto horário, pois não havia o histórico de valores faturados de demanda na ponta e fora ponta. Contudo, o componente financeiro solicitado pela permissionária não foi considerado no atual processo tarifário, isso porque a SRE efetuará um estudo dos impactos na receita das permissionárias, dada a diferença da demanda de ponta estimada em 72% e da demanda fora ponta, e das demandas efetivamente realizadas. Essas atribuições do estudo ainda não pôs ser realizadas, pois em apenas 22 permissionárias passaram ou estão passando por processo tarifário e por isso ainda não está sendo formado um banco de dados referente a esse impacto. Ademais, o restante das empresas deverão fornecer essas informações no processo tarifário de 2015, o que contribuirá para o análise geral desse pleito da supermissionária. No garfo 3 é apresentada a evolução da tarifa B1 residencial. Da mesma forma, das avaliações anteriores, quando se faz uma comparação entre o IGPM e o IPCA, observa-se que a avaliação do período de outubro de 2011 a outubro de 2014, a trajetória segue ainda inferior a desses dois indicadores. Portanto, a tarifa a ser praticada em 2014 corresponde a um valor um pouco acima do que foi praticada em 2011. Ressalta-se que, apesar do percentual de reajuste do atual processo tarifário, verificou-se, em média, tarifas inferiores em relação às tarifas vigentes de 2011 e 2012, conforme eu já havia falado anteriormente. Sendo assim, com relação à CDE, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a SERIN, em relação às competências de outubro de 2014 a setembro de 2015, é da ordem de R$ 14.472.003. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a setembro de 2014. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.002938.2014, dígito 63, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexa a fim de, primeiro, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação rural ITU-Mairink, SERIN, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,26%, sendo 5,67% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,36% para os consumidores conectados em baixa tensão. Segundo, fixar as tarifas de energia e do uso do sistema de distribuição relativas aos suprimentos da SERIN pela supridora CPFL Piratiniga, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do programa de incentivos às fontes alternativas de energia, do PROINFA, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 14.472,03, a ser repassado pela Eletrobras da SERIN, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretor decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrocação rural Itur-Mairink, SERIN, a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio de ser percebido pelos consumidores de 6,26%, sendo 5,67% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,36% para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais condições relatadas pelo diretor Reino. Próximo item.